Bom, a minha professora não sabia onde enviar a cara naquele momento. Oi, eu sou o Eli do portuguesewitheli.com e hoje eu estou aqui com uma pequena dica que pode evitar alguns constrangimentos para você. Tem a ver com uma história que aconteceu com minha professora de inglês no ano de 2012. Ela tinha muitos amigos americanos e ela era professora de inglês, mas ela é brasileira. Num dia, quando eles estavam visitando ela, ela convidou todos para ir para uma festa. Tipo, vamos para uma festa, galera? E as pessoas aceitaram. Exceto uma. Uma não aceitou, porque ela não queria gastar dinheiro. Um dos amigos americanos, que estudava português na época, disse assim, Ah, o John não vai porque o John está pau duro. A minha professora não sabia o que fazer. Ela ficou toda vermelha por causa da frase. E a razão pela qual ela ficou toda vermelha são duas, na verdade. Uma tem a ver com o uso do verbo ser e do verbo estar em português. Eu não vou falar muito sobre esses dois aqui, porque não convém, não é importante nesse momento. E você pode ver mais na descrição desse vídeo. Tem lá um link para um artigo mais aprofundado. E a segunda razão é que esse amigo americano cometeu um erro de pronúncia muito comum, inclusive, no português. Em português, a gente tem um som demoníaco, que é formado por an, u. É um som nasal. Esse somzinho, esse an, é muito complicado para quem fala inglês ou quem fala espanhol como língua materna. Acredite, é muito, muito difícil. Daí, eu posso dar uma dica para você. Primeiro, a gente tem que saber que tem dois sons e não apenas um aí envolvido. O primeiro som é o som an. An. Ele pode ser encontrado nas palavras inglesas t. Hand. Para nós brasileiros, esse é um som nasal. Talvez, para você, falante de inglês, esse som não seja um som nasal. Isso é um fato psicológico, mas o som nasal está lá. Daí, esse primeiro som, an, você também pode encontrar na palavra sun. O único fato é que você não pode deixar a sua língua tocar o céu da boca. Não, essa parte por trás dos dentes não pode deixar. Então, sun, sun, a sua língua vai para baixo. Isso é uma questão de dinâmica. Sun. Daí, o segundo som é um som de u. Muito fraco, muito rápido. Como quando a gente pergunta em inglês, where, where, é esse w. Esse é um som, acredite. Então, esse um, 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 é pronunciado assim. Então, um, a língua está toda hora aqui. Um, um. E aqui tem algumas palavras para nós praticarmos. E a palavra que o amigo da minha professora quis dizer foi pão, pão, pão. Ah, Elia Kim, tem uma maneira fácil de conseguir aprender esse som? Tem. A maneira mais fácil é você prestar atenção como as pessoas falam esse som. E a segunda é tentar repetir e gravar a sua voz. Você pode usar um smartphone, pode usar o computador, mas você grava e depois ouve novamente. E aí, se você perceber, o som vai estar lá depois de praticar um pouco. Bom, essa é a dica que eu tinha. E o significado da expressão que o aluno, o amigo da minha professora falou, Vamos pensar no seguinte, pão duro é alguém que não gosta de gastar dinheiro. Já a palavra sem um som nasal quer dizer que esse homem está sexualmente excitado. Então, a minha professora tinha boas razões para ficar envergonhada ou um pouco constrangida. Você pode evitar também esse constrangimento praticando muito o seu português. E se precisar de mais ajuda com pronúncia, eu tenho um guia completo de pronúncia que você pode encontrar na descrição desse vídeo. E é gratuito. Você pode ir lá, estudar, praticar e depois me perguntar o que você tiver de perguntar. E agora me conta quais são os sons mais difíceis do português para você. Tem alguma palavrinha que você acha mais complicada? Me conta nos comentários.